A gente está reabrindo, reinaugurando hoje a estação da Merck aqui na Taquara. Uma estação muito importante para os moradores, já está funcionando. Lembrando que aqui na Merck a gente tem um elevador para pessoas com necessidades especiais e a gente pede para a população também manter essa conservação. Junto com os órgãos da Prefeitura a gente está voltando a dar certo.